Boa tarde, Marci, boa tarde a todos. Um homem condenado por estupro de vulnerável em Cristalândia, na região central do estado, é considerado foragido e está sendo procurado pela polícia civil. Ricardo da Silva Lopes, de 37 anos, abusou da vítima por cerca de dois anos e mesmo após recurso, a justiça manteve a condenação de oito anos de prisão. O crime aconteceu no ano de 2017 e a criança tinha apenas 11 anos de idade quando contou que sofria estupros. A condenação aconteceu no ano seguinte da denúncia, em 2018. A delegada da 59ª Delegacia de Polícia de Cristalândia, Jeanne Dyer de Andrade, informou que ele respondeu ao inquérito em liberdade e, como está foragido, a polícia pede que a população ajude a localizar Ricardo. Quem souber do paradeiro dele pode entrar em contato com a delegacia da cidade pelos telefones 63-3354-2024 ou 63-991-27-0152. Conforme a delegada, a pessoa que der informação para ajudar a encontrar o condenado e cumprir o seu mandato de prisão terá sua identidade mantida em sigilo. E com essas informações, Maci, eu volto para os estúdios do TVN Notícias. E com essas informações, Maci, eu volto para os estúdios do TVN Notícias.